Salve, campada, que eu não tenho o que fazer. Tudo bom com vocês, rapaziada? Tamo aqui pela primeira vez novamente de novo. E hoje a gente vai ver aqui dois caras que estão fazendo o maior sucesso aí na internet, velho. Os caras tão muito hypados, cara. Tão pegando milhões de visualizações no TicTec. Não é pouquinha views não, meu amigo. É muita view mesmo. Provavelmente você deve já ter se deparado com algum dos vídeos deles aqui na internet. Não é possível que isso não tenha acontecido. Eu estou falando de quem? Estou falando do Negão e Branquelo. Sim, vocês não ouviram errado. Esse é o Negão e esse é o Branquelo. Que coisa, não? É mais ou menos que nem os caras de pau lá, tá ligado? Que tinha o Pedrão e o Jorginho. Véi, esses caras são muito bons, velho. A genialidade desses malucos, cara. Então é isso. Se você for novo aqui no canal, se inscreve aí. Dá aquela moral, meu parceiro. Deixa o like aí, beleza? A meta é 5 mil likes, hein? Os de verdade eu sei quem são. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. Nunca vi um Negão cagando, não foi? Não, é que... Bora, paga isso aí, paga. Parece que você estava cagando. Paga isso aí, paga isso aí. Mano, a transição desses malucos é simplesmente sensacional, velho. Não tem como nem perceber, tá ligado, o corte de câmera. Aí, manda uma foto, viu, gostoso. Tô esperando você mandar o pix de duzentinho. Nunca vi o Negão trabalhando, não? Foi o Branquelo. Ó, isso, velho. É porque aquilo ali é golpe. Branquelo, branquelo. As coisas acontecem do jeito que eu quero, branquelo. Porra, malandro. Cadê o Negão? Ah, o Negão, mano? Porra. Negão, não. É, é o Negão mesmo. Eu tô pensando que viu o que é ali, branquelo. Não, eu pensei que você estava pensando que eu estou... O cara vem fumaçando, tá ligado? Eu, marrom, bombom, negão, pretinho. Eu ia dançar, dança de branquelo. Marrom, bombom, negão, pretinho. Não, é... Bora, me dá essa porra aqui, vai. Vai dançar pique-piquezinho ali, vai. Ah, esse cara... Bora, vai. Vamos fazer uma montagem aqui por Negão. Eu gosto de bater maluco, velho. Bora, vai. Oxi. Bora, meu povo. Que porra aí. Ih, olha lá, mano. Qual foi o branquelo? Maga com... Não, eu pensei que você estava enxerando... Eu não queviu, não, negão, pretinho, marrom, bombom, comendo maga com sal. Ele é coca. Não, porque o quê? Bom o quê? Você vai comer agora essa porra. Vamos comer essa porra aqui. Oxi, 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 oxi. Que porra é isso aí, branquelo? É porque eu queria ser pretão, negão. Não é você, assim. Negão com a música... Esse cara fala muito... Eu gosto demais, mas esse cara fala assim, mano. Não sei o que lá, mano. Eu queria ser que nem você, velho. É muito engraçado, velho. Pra que eu não dê essa porra? Tira essa porra... Essa música, seu porra. Segura aqui pra te ensinar, vá. Primeira lei dos negócios tem que ser descolado, meu irmão. Tá ligado? Segunda lei dos negócios tem que ter várias mulheres. E cadê as mulheres? Terceira lei nunca pergunta que é um negrão chefe. Quarta lei dos negócios. Deixa o like e se inscreve no canal. Quarta lei e a principal tem que ser... Barrão bombom... Vá lá, mano. Negão... Negão morreu, mano. Porra, negão, não vai marcar muito cedo. Vai fazer muita falta. Eu te amo, negão. Porra, branquelo. Por que você não falou isso quando eu tava vivo, meu mano? Seu branquelo. Por quê, velho? Porra, minha internet achou de cair bem agora, velho. Tá, tá. Voltou, voltou, voltou. Internet de pobre é a peste mesmo, velho. Me dê sua alma, vai, porra. Me dê sua alma, vai, me dê sua alma, porra. Me dê sua alma. Negão. Mano, você vai soltar essa sala aí, ó. Porra, 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 branquelo. Eu tento ser seu amigo, irmão, mas você não colabora, mano. Me lembrei do episódio de Cris lá, tá ligado? Que o Malvo tenta roubar a corrente. Porra, velho. Tá me devendo um celular, viu? Aí, branquelo. Tu faz assim? Passa tudo, vagabunda? Passa tudo, vagabunda? Isso mesmo, branquelo, porra. Aí, vai. Ei, passa tudo na minha bunda. Tá gastando, cê, negão. Caralho, negão. Negão. Porra, essa, negão. Qual foi, branquelo? Cara, olha esse corte de câmera, meu parceiro. É profissional, tá ligado? Ó, negão. Qual foi, branquelo? Cê tá maluco, esse cara é, assim, acha, velho. Como é, branquelo e neve? Pra aí, chupac, vai esse caralho. Oxi. Mais forte, porra. Ô, xingasga. Negão. Bora. Paga o que me deve. Calma, negão. Ah, eu vi um monte de gente colocando isso aqui nos statuses. Indiretas, tá ligado? Pra pagar o que deve. Calma o quê, branca de neve? Branca de neve. Luiz, já tem dois anos sem comer que tu me deve, porra. Não, é só um mês. Calma. Porque já tô ficando estressadinho com você. Bora, só vem pagar. Bora, só vem pagar. Bora, me dá camisa. O chinelo. O short. O short. O short também. O cara tá com outro short por debaixo. Bora, passa, porra. É isso, negão. Qual foi, branquel? Eu vi você dançando K-pop. Tá vendo viragem? Não, vem aqui, vai. Vem aqui, vai, branca de neve. Isso aqui é K-pop? Isso aqui é K-pop? Isso aí é 50 centavos. 50 centavos. Eu, marrom, meu pretinho, gostosinho. Eu dança K-pop, irmão. Porra, velho. Você tá merecendo um tapa na cara. Minha pretinha, minha marrom bumbum. Você sabe, ela tem valentia. Delícia, mano. Esse cuscuz aí, cara. Cadê meu cuscuz branquel? Quando ele vem fumaçando, velho. É a melhor coisa que tem. É o quê? Não, não, dá pra dividir, dá pra dividir. Dá pra dividir, vem dessa porra, vim lá. Caralho, cuscuz, parece que tá bom, né? Eu tenho fome. Eu também. Negão. Que é isso? O cara do negócio de bronzinha não foi branquelo. Ah, o cara é uma maria fumaça, velho. Marrom bumbum, pretinho, gostosinho, negrinho, usando calcinha, irmão. Você quer morrer, porra? Você quer morrer? Você quer morrer? Não, não, não. A pede, branca de velho, que demora da porra, mano. Porra, ele já tem que comprar. Vai cobrar, negão. Bem que eu tava sentindo um cheirinho de leite. Caralho, o cara brotou todo debaixo da cama, velho também. Você quer perder nossa amizade ou é seu leitão? Mas eu porque eu vi você ligando a cobrar, negão, não ligar a cobrar. Eu ligando a cobrar, eu só ligo emprestado pra depois eu pagar. Mas quem paga os outros? Agora o que vai pagar vocês, seu branquezinho? Bora, branqueiro. Passa um real pro lanche. Não, não, não. Tu não tem, não, o que, branqueiro? Não, não, não. Eu tenho aqui, negão, aqui, negão. E é sempre com a música do 50 Centro de Fundo. Tanto chorei. Tanto tem bando. Tá de tiração comigo aqui, rapaz? É só o que eu tenho, negão. E suco cê tá, vai, porra. É só o que eu tenho, negão. É só o que eu tenho, negão. É só o que eu tenho, negão. Pode, vai. Tão doida, porra. Aí, ó, aí, ó. Eu cozinhando aí. Qual foi, branqueiro, lúrdo do dia? Já ia mandar no grupo, era? Não, negão, porque às vezes você vai fritar uma carne igual menininha. E aqui, vai, branqueiro. Tu acha que ia manter pretinho? Eu ia fritar uma carne. Calma, negão. Filma aí, pra botar no grupo, vá. Vai falar no grupo. Ai, negão, bruxo. Caralho. Caralho. Aí mostrou ser negão mesmo, ó. Ó. Negão? Negão? Fala, branqueiro. Se eu cruzar um cara, cara, cara. Com pica-pau, dá o quê? Não quero pau. Charlie, chato, tá todo engraçadinho, né? Não, negão. Não vou soltar esse queima, não, negão. Bora, negão. Não, negão. Apague. Agora, apague. Qual é a mistura do quero, quero com pica-pau? Quero pica. Aí, eu tô vendo que eles possuem um canal aqui no YouTube também, que o nome se chama Irmãos Vila. Ele postaram aqui um vídeo, a lenda do negão. Vamos ver aqui. Não, velho, não vou fazer isso, não. Aí, papai. Galera, hoje é sexta-feira, 13, depois do fim do mundo. Eu sou um branquelo e vou contar pra vocês a lenda. do negão. Essa é a casa que ele residia. E desde o fim do mundo, a moto dele ainda tá aqui. Quer saber mais dessa história? Ó. Caralho, baixou o espírito do Renato Garcia aí, hein? A BMX do negão? Porra, tem uma bike dessa, velho. Ainda tenho. Minha Nossa Senhora. Cara, os caras possuem uma cadeira de filme de terror, velho, em casa. Ó o negão lá, eu vi, viu? Negão? Eu vi, gente, vocês viram? Eu vi. Os caras fizeram uma produção cinematográfica aqui, velho. Eu vou entrar na casa dele, gente. Ai, negão, cavalo. Sem dúvidas. Minha Sarecórdia. Achou que ela tava brincando? Minha Sarecórdia, negão. BTS, negão. Tem certeza o braquel? Não, negão. Os caras... Meu Deus. Ó, velho, esses caras são genial, velho. Esses caras são geniais, esses caras são geniais. Puta que pariu. Braquel? 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 Achou que ia se sair de mim? Negão? Achou que ia se sair de mim? Não, negão. Sua braca de neve. Calma, negão. Braquel? 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 Negão do céu! Eu tive um pesadelo muito ruim, velho. Um pesadelo? Esse cara fala muito engraçado. Eu tive um pesadelo muito ruim. Tá, então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostasse, você vai fazer. Deixa aquele... Likeão. Eu ia falar, deixa aquele negão aqui. Deixa aquele likeão aqui. Inscreva no coração se ainda não for inscrito. E até a próxima, hein? Falou! Fui isso.